Olá, Pavi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca da chamada Partilha em Vida. Chamada, porque não tem esse nome no código, Partilha em Vida. Na verdade, é um mecanismo para se adiantar herança. Nós sabemos que não se pode dispor de herança de pessoa viva. Não pode dispor da herança viva de outra pessoa. Mas eu, eu posso dispor da minha e para a minha futura herança. Plenamente possível. Nós já aprendemos no nosso vídeo acerca de colação que toda doação para herdeiro necessário precisa ser colacionada no inventário. Ora, alguém olhou para isso e pensou Então é plenamente possível que se entregue logo esses bens aos futuros herdeiros. Mas se entregar o bem ao futuro herdeiro, eu fico sem o bem? Não! É plenamente possível eu fazer essa doação para quem eu quero que seja o dono disso aqui depois da minha morte mas eu reserve para mim o usufruto. Eu vou fazer uma doação com reserva de usufruto. Significa que desde já eu vou deixar de ser dono disso aqui mas vou continuar usando e fluindo inclusive podendo lucrar com isso aqui. Então essa chamada partilha em vida nada mais é do que doação com cláusula de reserva de usufruto. Lembra? Deve ser formalizada no caso vai gerar tributos de transmissão porque é uma doação Qual é a vantagem? Teoricamente previne briga. Quer dizer, nos últimos momentos de vida vai haver tranquilidade mas qual é a desvantagem? Primeiro que é caro é caro vai ter o ato cartorário de doação depois do usufruto. E já que não mais vai ser minha essa casa mas pode ser qualquer bem imóvel ou imóvel já que não mais vai ser minha eu não vou poder dispor eu não vou poder vender porque não é minha eu deixo de ser dono para ser mero usufrutuário mero porque é menos do que ser dono. Vou ter a tranquilidade quando vou ser expulso? Sim, porque eu sou usufrutuário se por um acaso o futuro dono tentasse arvorar adentrar o imóvel sem permissão reintegração de posse no peito dele? Bom eu posso fazer essa transmissão com cláusula de inalienabilidade com cláusula de incomunicabilidade vai que por um acaso eu tenho uma filha quero fazer a transmissão para ela mas vai que ela se envolve com algum zé droguinha ou algo desse tipo quero ter a certeza que aquilo não vai entrar na meia ação dela vai que ela casa em comunhão total e leva para a meia ação então eu posso cláusula de incomunicabilidade posso cláusula de inalienabilidade impedindo ela de transferir posso colocar uma cláusula de impenhorabilidade transformando até aquilo em bem de família tudo isso são lembrando que cada cláusula dessa mais um ato cartorário será cobrado tá lembra que eu falei que não é barato pois é a partilha em vida faz com que não haja necessidade de inventário não vai ter que ter inventário nem que seja inventário negativo para dizer que não tem mais bem por quê? todos aqueles bens ali se eu adiantei tudo se eu doei tudo com reserva de usufruto vou morrer sem nada mas é óbvio que do momento em que há esse tipo de doação com reserva de usufruto até o momento da morte óbvio que novos bens surgirão novo patrimônio pode surgir então não diga e não diga que eu disse que partilha em vida retira necessidade de qualquer tipo de inventário não continua sendo necessário inventário apenas os bens já estão óleo o dedo pré-partilhados porque na verdade não é que é herança já é dos herdeiros eu apenas era usufrutuário e sabemos que uma das formas de finalização do usufruto é justamente a morte usufruto vitalício temos vídeo aqui sobre usufruto inclusive sim temos artigo no código que permite tudo isso que eu falei tá aí ó tá lá no finalzinho do código bom eu espero ter ao menos aclarado suas ideias sobre o que se chama partilha em vida meça os prós e os contras cheque aí se vale a pena vamos ao próximo vídeo é isso o que se chama o que se chama